My dear, my darling, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Eu vou mostrar pra vocês hoje uma casa que ela é sensacional. Só apaixonado nesse imóvel, passo na frente dele já tem muito tempo, só que nunca tinha tido oportunidade de entrar, tá? Só que hoje eu conheci essa casa mais cedo, um pouquinho antes de vocês, vocês vão conhecê-la agora. É um dos imóveis mais extraordinários que eu já vi aqui em Goiânia, tá? Na verdade, que eu já vi no Brasil. E ela fica aqui no Aldeia do Vale, é uma casa maravilhosa. Vou te mostrar tintim por tintim desse imóvel que tá apaixonante. Essa casa é conhecida como a Casa da Cascata, tá? Ela fica aqui na rua que vai pra Ípica. A Ípica tá logo ali na frente. Se eu venho pra cá, a academia tá logo ali. E a vista da casa ficou sensacional. Ela é conhecida como Casa da Cascata, obviamente, porque não tem nenhuma cascata, né? Que ficou linda. Olha isso aqui. E aquela cascata ali... Eu vou te falar. Ela é a borda infinita da piscina pra cá. Só como tá suspenso, você não vê. Então... E aqui cedo... Porque agora não tá mostrando. Mas cedo, gente. Fica uma fumacinha saindo. Porque além de tudo é água quentinha, né? Cedo, assim, ó. Quando tá bem friozinho. Ou à noite. Você tomar um vinho, tomar um banho de piscina. Ah, não. Você tá maluco. Tente mostrar essa casa. As vagas de garagem são por aqui. Já, já eu entro por lá. Vamos entrar pra conhecer o imóvel aqui pela entrada principal. A casa é completamente automatizada, tá? Praticamente a casa do Tony Stark. Como tá ventando, provavelmente vai chiar um pouquinho o vídeo, tá? Mas é bom que você tenha... É como... Aquele cinema, como que é? 4D? Você tá... Deixa eu reter a sensação da casa também. Aqui é a entrada pra visitantes, né? Uma entrada lateral. Seja muito bem-vindo ao imóvel que pode ser seu. Olha que casa maravilhosa. Começando aqui pela porta. Uma porta toda no Ascortem. Com fechadura eletrônica. Como eu te disse, a casa é completamente automatizada. Então, você resolve tudo por voz ou por esses comandos, né? Ar-condicionado. Os temas aqui. Tema festa, futebol. Bem-vindo. Então, você pode montar vários temas aqui pra sua casa. Funciona também por voz, como eu disse. Olha que casa espetacular. Os móveis. São móveis assinados. Móveis de altíssimo nível. Todos os armários. São de altíssimo nível. Todos de grife, tá? O que você pode pensar de melhor na casa, eles fizeram. Sistema de central de ar-condicionado. Tudo por essa grelha aqui. Olha que coisa fantástica. Um sistema de som de altíssima qualidade. Então, se você é como eu, que se importa muito com o som. Com áudio. Aqui, você tá muito bem servido, viu? Você pode... Aqui, de automação e som aqui, vai fácil. Aqui, sei lá. Vai mais de milhão. Tá? Facilmente. Depois eu pego esses valores pra vocês. Lavabo. Acabei de sair do trem, gente. Por isso que eu tô vestido assim. E a academia aqui do lado, né? Pra você que tá caindo de paraquedas aqui nesse vídeo, eu moro aqui no condomínio, tá? Então, não é que eu saio trabalhando assim, não. Então, aqui eu tô apresentando a casa de um vizinho. Sair direto do meu treino. Então, a intenção aqui é fazer algo bem descontraído mesmo. Não é ser formal, não. Tá bom? Olha aqui, gente. Olha essa vista. Aqui, sua piscina, my dear. Aqui, o que eu tô te apresentando é uma exclusividade, tá? Não é um imóvel. Isso aqui é qualidade de vida. Olha isso aqui. Olha essa vista. Olha que piscina deliciosa. Sistema da cascata, né? Você vê que o volume de água se autorregula aqui. Aqui, a água desce. Aqui, a gente tem uma parte da escada, pra descer pra piscina. Ali, um deck molhado. Ducha, aqui de fora. Essa área de lazer, toda conectada com o seu gourmet, que tá ali na frente. Já vou dar uma prioridade pra você e te mostrar ali. Aqui em cima, foi trocado tudo, tá? Era tudo... O construtor entregou no PVC. Isso aqui é tudo madeira, tá? Foi 100% trocado. O pé direito é mais alto que o convencional. Esse sistema de portas... Deixa eu abrir elas aqui. Aqui é o seguinte. As portas, elas... Elas embutem. Aqui, ó. É embutem mesmo que fala? Depois que eu pronunciei, ficou esquisito, parece. Elas ficam escondidinhas aqui, ó. Então, você tem essa integração 100% dos ambientes. Olha aqui. Você tá na sala, sentado aqui, conversando, trocando ideia com seus amigos, tá com sua família e tá com essa vista o tempo todo. Então, é uma casa que te integra. Totalmente com a natureza, com essa qualidade de vida e vai te proporcionar aumentos com certeza surreais aqui, maravilhosos. Ali, mais sistema de automação. Olha só o nível dos móveis. Aqui eu vou tentar mostrar um pouco os móveis pra você. Pra... Porque os móveis vão ser vendidos juntos, né? Então, a casa vai ser vendida no que a gente chama de porteira fechada. Churrasqueira. Sensacional. Linha Viking profissional. Se você entende de eletrodomésticos, você tem uma noção do que eu tô falando aqui, né? Essa pedra ficou maravilhosa. Essa torneira que eles estavam me explicando, ela é com água filtrada já. Então, apertou aqui, água quente. Nossa, é touch. Isso eu não tinha visto. Água quente e fria e água filtrada de cá, tá bom? Olha só. Um bar sensacional aqui. Convidativo, né? Pensa. Fazendo churras aqui com essa vista. Tomando um aqui. Esses momentos à noite, tranquilo. Agora, porque tá muito barulho, não sei se vocês estão ouvindo no vídeo, porque agora cedo o pessoal tá soprando folha, aí tem jardinheiro cortando grama e tudo mais. Fins de semana, que é o seu momento de descansar e tudo mais, e mais cedo também, é tranquilo. À noite também, depois do expediente, o expediente aqui acaba cedo, então é uma paz, uma tranquilidade, você não escuta barulho de nada. Agora é porque a gente tá em um momento, né? Uma parte do dia que eu tô aqui 11 horas da manhã, então faz um pouco mais de barulho mesmo. A cozinha. É uma casa toda integrada, né? Você não sabe quando você tá dentro, você tá fora, é tudo muito interligado. Sistema de som vai aqui também, na cozinha. Olha só o nível dos armários, os elétrons. Aqui a gente tá falando do topo, tá? Daí, é o que diz o Casimiro. Aqui nós estamos falando da elite, tá? A elite dos eletrodomésticos, depois pesquisa aí pra você entender. Olha só, gente. Armários Florence, e tem outro, tem outra marca de armários também, além de Florence. Depois eu vou deixar no descritivo do vídeo. Muito bom gosto. Você tá doido. Aqui, ó, o corredor lateral, a parte íntima da casa ficou toda pra cá. E lá embaixo, já já vou te mostrar, a gente tem um home também. Temos um home cinema junto com as garagens. Aqui uma parte, uma adega aqui, se eu não me engano, pra 360 garrafas. Lugar aqui pra você trocar uma ideia, receber seus amigos. Olha aqui que delícia. Esse controle remoto, você sabe o que é isso? É porque as persianas são Hunter Douglas, tá? Isso aqui é altíssimo nível. Se você, provavelmente você conhece isso, né? Hunter Douglas, nós estamos falando também da elite das persianas. Automatizadas, altíssima qualidade. Uma casa minimalista, você vê de extremo bom gosto, só que minimalista. Eu, particularmente, gosto demais desse formato de casa, né? Aqui, eu vou descer um pouco aqui na garagem, pra vocês entenderem, o home tá ali na frente. aqui é importante mencionar, a gente tem isso aqui, ó. Nossa, olha a leveza dessa porta, gente. Jesus amado. Então, tá abastecido, você vai fazer pipoca, tem os refris aqui, tem tudo que você precisa pra utilizar o seu home cinema que tá aqui do lado. Olha só, até a parte da garagem aqui ficou sensacional, da escada. Apaixonante. Aqui, a gente tem as vagas de garagem, vagas cobertas. Eu tenho aqui três vagas de garagem, né? Três vagas de garagem folgadas, então, na verdade, dá mais. Fora a rampa. Na rampa aqui, você ainda consegue estacionar bastante. Aqui, a gente ficou com o escaninho todo num brise, né? Então, tem o escaninho aqui pra trás. Um banheiro aqui pra atender quem tá utilizando o home. O home, deixa eu fechar essa porta pra gente entender a acústica do lugar. Eu mesmo não tinha experimentado. Meu Deus. Olha aqui. My dear, my darling. Que delícia. Olha só. Não, gente. Você tá maluco? Isso aqui é vida. Casimiro, se você tá assistindo esse vídeo, mano, pensa. Não, mano. Vem pra Goiânia, Casé. Deixa eu te atender, meu irmão. Sensacional. Agora eu vou subir ali, vou mostrar a parte dos quartos. Aqui mais uma vista da garagem. Vamos subir ali, gente. agora eu vou te mostrar a parte íntima da casa, que são os quartos. E depois eu dou uma passadinha lá no fundo. Tem algo especial ali na casa, tá? Que eu preciso te mostrar. Aqui. A primeira suíte que tá sendo utilizada como office. É uma suíte, é configurado, era um quarto, tanto que você tem aqui o banheiro. Mas tá sendo utilizado como office, como escritório. De extremo bom gosto. Aqui. Hunter Douglas também. Imagina você trabalhando aqui, ó, no seu office, com essa vista maravilhosa aqui pra frente. somzinho ambiente aqui pra você. Alexa instalada em tudo quanto é lugar. As... Os acendedores assim, ó. De clique. Não sei como é o nome exato disso. Você viu que aqui na lateral dos quartos você tem, né, esse espaço aqui. Tipo, como se fosse um jardim de inverno. Então, você tem todo esse ambiente gostoso aqui de um lado dos quartos. e de cá você tem essa abertura pra esse jardim. Pra mais essa área de lazer que é mais privativa, né, pra família. Você tá aqui, por exemplo, né, você tá no seu quarto, tá de boa, e aí você quer sair aqui pra tomar um ar, olha que delícia. Você pode sair aqui, sensacional. Tem um móvel de varanda aqui pra você desfrutar da vista, ficar... Eu tô apaixonado nessa casa. A Vanessa, eu trouxe ela mais cedo, né, ela veio comigo, aí ela falando, meu bem, a gente podia vender a nossa, né, essa aqui já tá prontinha. Só que essa aqui eu não tô com a comprar ainda não. Essa aqui ainda não é pra mim não. Um dia, quem sabe, né, Maider? Quem sabe não. Um dia, com certeza, absoluta. Não essa casa, porque você já vai ter comprado ela. Olha isso, gente. Sensacional. Sistema de segurança nessa na casa inteira também. E agora, a sua suíte. Suíte master. Olha só. Esse vão, todo aberto aqui, com vista pra lá, ficou assim, apaixonante. Olha isso aqui. que banheiro sensacional. Esse quarto aqui é impecável. Olha a quantidade de closet. Hunter Douglas presente aqui de novo. Ali pra você colocar suas bolsas, seus tênis. Closet de cá também. Olha aqui, material tipo um couro com vidro. sistema de som aqui também. Gente, dá pra ficar apaixonado. Você tá maluco? Aqui, seu banheiro. Aí, aqui no banheiro, deixa eu mostrar um negócio aqui pra vocês. Olha isso aqui. Deixa eu ver se eu acerto. Ó. Não é essa. Não é essa. Não é essa. Olha isso. Você entendeu o que aconteceu agora? Olha o que acontece com esse vidro, gente, no acendedor. Ah, privacidade, exibicionismo. Você tá maluco? Tem de cá e de cá também. isso aqui é um vidro especial. O mesmo sistema nessa porta de cá. Não me pergunte como funciona. Ainda não sei. Vou pesquisar. Sei que tem aqui a sua hidro. Hidro não, né? Isso aqui é uma banheira de imersão. Totalmente privativo. Vizinho nenhum. Olha aqui pra dentro da sua casa. Totalmente fechadinho, privativo. E aqui no fundo, a gente tem algo que eu sou apaixonado. Você tem academia e uma estrutura extraordinária aqui numa aldeia. Mas exponhamos que você quer utilizar isso dentro de casa. Aqui, ó. Tá vendo? Aqui é totalmente isolado essa parte pros quartos, privativo. Nem quem é convidado seu na sua casa vem pra cá. Eles utilizam a área de lazer de lá. Isso aqui é pra manter a sua privacidade. Já bude cabelo de cá. Ah, tem umas nas laterais ali também. Olha aqui, my dear. Academia completíssima. Isso aqui nós estamos falando de uma academia aqui que pra montar ela foi quase meio milhão de reais. Essa academia totalmente completa. As garrafinhas tudo prontinho. Vai desse jeito aqui pra você. Você não vai ter trabalho com nada. Equipamento de altíssimo nível. banheirinho aqui. Você treinando. Não. Você tá maluco. Pensa. Você que é criador de conteúdo às vezes. Tecnogine, gente. Você sabe o que que é tecnogine? Se você não sabe pesquisa. Nós estamos falando assim, mais uma vez, da elite. Tá bom? Sensacional. Esse imóvel tá aqui no Aldeia do Vale. Se você se interessou, você quer saber mais a respeito dessa casa que é extremamente exclusiva, você vai entrar em contato com o telefone que tá na descrição do vídeo. é imóvel apaixonante. Se você quiser, no dia eu venho apresentar ele pra você pessoalmente. Uma casa que eu sou apaixonado. Imóvel impecável. Tamo junto. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.